É um vídeo que eu faço agora dirigido ao Paraná, mas que pode ser assistido por brasileiros porque eu acredito que os assuntos que eu abordo estarão se repetindo no país inteiro. O nosso Paraná deixou o nosso sistema de saúde entrar em colapso para seguir a orientação em relação ao Covid, errada, ridícula e genocida do governo federal. Deixou de adotar medidas rígidas contra a pandemia desde o começo. Esta situação que leva hoje o nosso Estado ao desemprego, a queda dos índices econômicos e as centenas de mortes, poderia seguramente ter sido evitada. Não tenho dúvida disso. O Estado do Paraná, o nosso Paraná, possui uma estrutura de técnicos competentes que fizeram projeções e alertaram o governo sobre o que poderia acontecer. Me pergunto, e pergunto a vocês, se um administrador experiente não teria colocado em prática um plano robusto, forte, decisivo, de proteção à vida e à economia. Não teria seguido a ciência e as opiniões médicas, ao invés de só se preocupar com o lucro de alguns setores, principalmente o bancário, e a própria imagem do governador. Eu acho que um governo sério teria tomado essas medidas. Deixar aglomerações de final de ano, como nós deixamos, e o Carnaval livres, sem a população estar vacinada, sem a existência de uma medicação eficaz, era a soma certeira para a explosão dos casos de Covid. Hoje, centenas de pessoas aguardam filas para um leito e outras tantas sequer conseguem um atendimento e contam com a sua própria sorte. Vejam a que ponto chegou a desídia, a falta de planejamento, a incompetência do governo do Estado. Situação realmente inaceitável, terrível. Não me digam que isto era previsível. Era previsível, sim. Sabíamos exatamente o que estaríamos vivenciando hoje. Quando eu fui governador do Paraná, e fui por três vezes, nós enfrentamos a grande crise econômica mundial e saímos vitoriosos, minha gente. Medidas simples e importantes, nós tomamos, como a redução de impostos de pequenas e médias empresas, o programa Luz Fraterna, a tarifa solidária da água, a irrigação noturna no campo, o leite das crianças e o congelamento das tarifas da Sanepar e da Copel foram suficientes no Paraná para manter o nível de emprego e, mais do que isso, para criar cerca de 800 mil postos de trabalho, mantendo a economia sempre em alta. Também enfrentamos a gripe, o H1N1, sem nunca permitir que a situação se agravasse. Agimos por meio do Tecpar, das universidades estaduais e, conhecendo as manufaturas do interior do Estado, produzimos álcool em gel, máscaras e outros insumos de proteção para beneficiar os paranaenses. Além disso, entre 2003 e 2010, regionalizamos a saúde. Foram construídos, ampliados e reformados mais de 44 hospitais, o que permitiu, no momento da crise, um atendimento claro a todos os necessitados. Desta forma, foi possível, com a população saudável e a economia funcionando, investir em pesquisas, valorizando a agricultura, os professores, os estudantes, bem como os profissionais da saúde e da segurança pública. O Estado estava presente, minha gente. O mesmo Paraná que outrora protegeu a economia e a saúde, hoje parece estar rigorosamente sem rumo. Nosso Estado poderia ter sido um exemplo para o Brasil, mas preferiu ser refém do péssimo plano nacional de imunização, que está sendo hoje comentado e desmoralizado na CPI do Covid, na CPI do verdadeiro genocídio que atingiu o nosso país. Bastava, com coragem e firmeza, ter mantido a fabricação da vacina russa no nosso território, pelo TECPAR. Era possível e foi abandonado. Isso permitiria a vacinação rápida de todos e até mesmo o auxílio do Paraná a outros Estados brasileiros da Federação, na falta de uma ação concreta do governo federal. Agora, pela falta de seriedade, bem como pela aparente falta de experiência do governador, aparente não, absoluta falta de experiência, o Paraná e o Brasil contam seus mortos, sem saber quando nós venceremos. Temos nenhuma ideia de como poremos um fim a esse processo nas mãos desse governo, na condução desse governo. A catóxia é humanitária e é terrível. Recuperar a economia e salvaguardar a vida dos paranaenses devem ser os compromissos de um governo sério e comprometido com seu povo. E nós não temos esse governo. É a inexperiência, o desejo de lucro, a subordinação ao mercado financeiro. Situações rigorosamente terríveis. E fica aqui uma certeza para todos nós. Em tempo de crise, a certeza é de que administradores experientes fazem a diferença. O Estado não pode ser uma molecagem. Não é coisa para ratinhos nem para ratazanas. O Estado é uma instituição séria que tem que servir ao conjunto da população com experiência, competência e eficiência. Valeu, minha gente. Um abraço a vocês.